Salve salve rapaziada, Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem vindo, deixa seu like, pode se inscrever rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto Rapaz, seguinte, tamo aqui no GTA V, mano, trazendo mais vídeozão pra vocês, certo? E o vídeozão de hoje, rapaziada, é um favelado sendo rico por um dia aqui no GTA V, pode crer? Então acompanha o vídeozão até o final, rapaziada, bora bater aquela metinha de mil likes nesse vídeo, pode crer rapaziada? Então já deixa o like aí, compartilha o vídeo aí pelo menos com um amigo seu e é marcha meus parceiros Segue nós lá no Instagram também, rapaz, que vai tá na descrição, pode crer Bora tá batendo 14 mil seguidores lá e é marcha, rapaz Seguinte, hoje nós tá com esse corsinho aqui, ó, dá uma atenção Aqui tá na máxima, hein, rapaziada? O bagulho tá baixo, tá nas originalzinhas Vê aqui um pretinho, um fusca aí, né? Preto, né? Na verdade Interiorzinho meio que branco, ó Corsinha tá pelo, rapaziada Seguinte, nós vamos pegar o corsinho agora Vai tá encostando lá pro bairro dos boysão, né? Como de costume E vamos lá, tá pegando o carro deles Tá colocando um traje como? Bacana, daquele jeitão E é marcha, rapaziada Corsinha tá pegando um pouco, hein? Vou falar pra vocês O bagulho tá louco, rapaziada Vamos que vamos, hein? E pra você que é novo aí no canal, seja bem-vindo aí Se inscreva no canal no botão vermelho, pode crer E é marcha, rapaziada É o seguinte, mano, eu vou dar um cortezinho no vídeo Quando eu estiver lá perto, lá, mano, eu volto com vocês, certo, rapaziada? Eu volto a gravar pra vocês E é marcha, mano Vou só dar uma aceleradinha no vídeo, pode crer, rapaziada? É o seguinte, rapaziada Já estamos chegando aqui perto, certo? Dá uma atenção Já estamos chegando aqui perto já, ó É meio que indo num condomínio, rapaziada Dá uma atenção Olha como que o bagulho é, rapaziada O bagulho é louco, hein, rapaziada? E eu vou meter o louco Vou logo deixar meu carro aqui dentro da garagem, ó Nossa, olha o que já tem pra nós, rapaziada Ao dizer, essa aqui eu nunca nem vi na vida Dá uma atenção R1200, tem uma motinha ali de corrida 660 e XJ6, hein, rapaziada? Ave Maria, hein? Vou encostar até meu carro aqui, ó Dá uma resinha aqui de quebras Ó Vou estacionar a nave aqui, certo, rapaziada? E vamos subir ali, ó A nave que tem, ó Ao dizer Nossa, essa aqui tá como? Pelo, hein, rapaziada? 1200 com três baldeiros, certo? Tem essa motinha aqui que eu não sei o nome, mano O bagulho deve ser até importada Cheio de patrocínio Tem a 660 Bolhando a laranja, hein? Dá atenção E também tem a XJ6, hein, rapaziada? Vamos ver qual que vai estar fazendo o peãozinho hoje, hein, mano? Vamos subir aqui as escadas aqui Vamos trocar de traje, né, rapaziada? Já já pegar um foguete ali E fazer aquele peão como? Pesado, rapa Dá uma atenção Olha como que é O bagulho é meio que Pá, hein? Ó, piscinona, rapa Ó Já disse que na piscina Tem um helicóptero ali, ó Cê é louco, hein, rapaziada? Mano, eu vou até, ó Pior que não vai Trocar de roupa mesmo Vou tirar esse traje aqui Já vou dar um tibum, hein, rapaziada? Será que não consegue? Vamos ver Ixi, mano Tá foda, hein, mano Mas é, não vai dar um tibum aqui Vai fazer um peãozinho de jet ski aqui dentro da piscina, certo, rapaziada? Já já não vai pegar o foguetão ali Vai tacar a marcha aí na cidade Daqui a acelerada, certo? Aí, rapaziada Vê se o menino não tá estiloso, hein? Mano, esse bonezão aqui é caro Cê é louco, hein, rapaziada? Vou tirar esse óculos aqui Dá atenção como que o menino não tá hoje Boneca, hein, mano Bora tá encostando ali na garagem, certo, rapaziada? Hoje eu vou tá pegando o... Vou tá pegando o audizão mesmo, certo, rapaziada? Pra não fazer aquele peão Vamos ver de qual que é dessa nave Eu vou deixar os foguetes aí pra outro videozão Pode crer, rapaziada? Comenta aí, mano Qual foguete que eu posso tá fazendo um peão No próximo videozão Pode crer, ó Pode comentar aí abaixo aí Que eu vou tá dando coração em todos os comentários É a marcha, ó o foguete A ver, mano Mostrar o interior pra vocês Ó o bagulho, rapaziada Que foguetão da NASA isso aqui, hein, mano O bagulho é que é importado Qual que é? RS7 Nossa, hein, mano Aqui é foguete, hein? Não pode vacilar com o foguete dele, né, rapaziada? Ó, só na aceleradinha o bagulho já vê como Se assusta não, tia Que os meninos não tá diferente hoje, hein Chama Ave Maria, rapaziada O bagulho é que é com Responsa, hein, foguetão Ó Cê é louco, rapaziada Vamos fazer um penãozinho aqui Certo, básico E já já não vai tá como Vamos tá encerrando o videozão, né Que tá ligado Os videozão que eu posto de manhã, rapaziada Nem sempre os videozão são super longos, tá ligado? São videozão pequeno E é marcha, ó Tchau